Muito estranhos, muito fofos ou muito brincalhões. O Festival Internacional de Gatos de Moscou promete uma competição bastante acirrada este ano. Mais de 500 bichanos vão estar nos dois dias de exibição de felinos de raças variadas na capital russa. Os ânimos de alguns gatinhos já estão à flor da pele. Mas a maioria parece curtir a festa.